E hoje eu estou aqui carregando as tampinhas da campanha Tampinhas do Bem. Vem comigo! E nesse momento nós já estamos aqui na Igreja Adventista do sétimo dia. Já chegamos aqui com as tampinhas, as tampinhas da campanha Tampinhas do Bem. Você que ainda não faz parte dessa campanha, é muito fácil, tá? É só você arrecadar as tampinhas, juntar as tampinhas aí na sua casa, trazer até a rádio. É, você chegando ali com as suas tampinhas, você vai concorrer ao sorteio de 10 rádios por mês, todo dia 10. Vou falar aqui com a Luzia, que vai falar a respeito dessa campanha. Luzia, tudo certo com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Explica pra nós aí como funciona essa campanha Tampinhas do Bem. Essas tampinhas são arrecadadas, né? Nós juntamos um montante aqui e a cada trimestre o caminhão vem buscar e nós vendemos essas tampinhas para que esse dinheiro ajude a comprar os insumos para a campanha. E também manter o nosso projeto aqui, porque a gente tem muito gasto, claro, como todo projeto tem. Mas o foco principal é comprar os insumos para as tampinhas, para as fraldas que fazemos aqui. São 5 mil fraldas produzidas por mês. Essas fraldas, elas são direcionadas para quais instituições? Principalmente o Hospital São José, aqui em Jaraguá do Sul. Ali a prioridade é a UTI do hospital. E nós mandamos para lá um tanto, umas 3 mil fraldas por mês ali, porque eles usam muito, porque nós atendemos toda a nossa região aqui de Jaraguá do Sul, né? E também mandamos para a PAI e pessoas que têm pessoas acamadas em casa. E quero também pedir para as facções e confecções que têm aqueles tubos de linha, aquele tubo pretinho ou de... aqueles tubos que vai onde vai a linha em geral, que são de plástico, se também nos servem. Então, por favor, traga. Todas as tampas duras, de material duro plástico em geral. Amaciante, desodorante, galão. Olha, todas as tampinhas é difícil até enumerar, porque se a gente for analisar, tudo é usado no plástico, né? E para você fazer parte dessa campanha, é só você juntar todas as tampinhas descartáveis aí da sua casa e trazer até a Rádio Jaraguá, que com certeza você vai estar também fazendo o bem para a população.